Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou estar mostrando para vocês como que a gente pode testar o serviço de edição que a gente implementou na aula passada. Antes de começar a aula vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Bora para a aula então. Na aula passada então a gente fez o editar, onde a gente já implementou ele aqui. Então você vai precisar iniciar o seu serviço, ok? Iniciar a sua aplicação. A minha aplicação aqui já está iniciada, ok? Então vamos aqui para o Postman para a gente testar ela. No Postman então eu vou criar uma nova requisição, tá? Eu vou apertar aqui no mais para criar uma nova requisição. Certo, vou digitar aqui qual é o URL, http 2.0, barra, barra, localhost 8080, ok? Nossa aplicação está hospedada nesse IP e nessa porta. Barra o nome do serviço, categorias, ok? Então os nossos serviços estão hospedados no barra categorias. Se eu rodar ele com o Get, ele vai trazer todos aqui, ó. Ele trouxe aqui todos para mim, ok? Mas eu não quero o Get, eu quero o Post. Então vou criar uma outra aba aqui só para a gente distinguir. Desculpa, eu não quero o Post não, eu quero o Put. Então eu vou usar o mesmo endereço, o mesmo apontamento, ok? Aqui onde está escrito Get, eu vou mudar para Put, ok? Eu vou mudar para Put. Agora, o que eu preciso fazer? Como é um request body, eu tenho que preencher o corpo, enviando a categoria que eu quero modificar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no body. No body eu vou escolher o formato How, porque eu quero digitar, né? Eu vou digitar o JSON. E aonde está escrito Text, eu vou mudar para JSON, tá? Agora eu vou digitar, ok? Eu tenho aqui, ó, eu tenho essa categoria 1, que é Bebidas, 2, Carne e 6, que é o Teste E. Vamos mudar essa 6 aqui, ó, essa categoria 6, ok? Vamos ver o que vai acontecer, então. Eu vou abrir, então, a chave, né? Lembra que o JSON, o objeto, quando você cria um objeto, eu abro e fecho a chave. Vou colocar o nome dos atributos, tá, pessoal? Os atributos que eu tenho são código e nome. Agora é importante colocar o código, ok? Então eu tenho o atributo aqui. Deixa eu clicar aqui, eu tenho o atributo código, certo? 2 pontos e vou pôr o valor do código. O valor é o 6, ok? Vírgula. E vou colocar o nome. O nome que eu vou colocar, pessoal, não é o nome que está ali. O nome que está ali é Teste E. Eu vou colocar um novo nome, ok? Vou colocar, por exemplo, 2 pontos. Vai ser 2 pontos aqui, 1 texto. Então eu vou colocar chocolates, ok? Feito, ó. Então eu coloquei a vírgula aqui para separar os atributos. Se tivesse mais atributos, eu ia colocando mais vírgulas, ok? Ia colocando mais vírgulas e colocando os demais atributos. O importante é o código. O código você não pode errar. Tem que ser um código existente. O resto dos atributos que você quiser editar, você preenche, ok? Então agora vamos dar um send aqui, ó, para a gente ver. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Ele deu status 200. Ele deu 78 milissegundos, né? E trafegou 196 bytes. Aí aqui é o retorno. Lembra que aqui é a requisição, é o corpo da requisição. E aqui é o retorno, tá? Então o retorno aqui veio, ó. Código 6, chocolates. Ah, será que deu certo mesmo? Vamos ver. No banco aqui, ó. Vou dar o refresh aqui. Aí, ó. Chocolates, ok? Então a gente percebeu que ele conseguiu fazer a edição para a gente, ok? Ele conseguiu fazer a edição que eu queria. Então, se você olhar aqui também, ó. No log, no log, ó. Ele fez o update, certo? Tá. E se eu enviar um código que não existe, tá? Por exemplo, enviar um código, por exemplo... Vamos pegar uma outra categoria aqui. Vamos pegar aqui outra categoria. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Eu não tenho... Vamos confirmar aqui, ó. Pode confirmar no banco ou no get. Eu não tenho categoria 7, ok? Vamos supor que eu vou colocar aqui uma categoria... Opa. Ah, não é aqui não. É aqui em cima, tá? Aqui em cima, ó. 7, tá? Vou colocar uma categoria 7 aqui. E vou escrever aqui uma outra categoria para a gente colocar aqui, tá? Vamos colocar, por exemplo... É... Vou escrever aqui bolachas, ok? Vamos dar aqui um send, então, para você ver, ó. Send. Tá. Vamos ver o que aconteceu. Diz que deu 200, ó. Diz que deu 200. 39 milissegundos. Tá. Ele retornou. Vamos testar o get aqui para a gente ver, ó. Olha o que aconteceu, ó. Ele adicionou, pessoal. Por que que ele adicionou? Ele adicionou porque ele não achou o ID 7. Tá. Então, como ele não achou o ID 7, ele sabe que não é um update. Ele acha que é um insert, ó. Então, ele fez, ó. Perceba, pessoal, que antes, ó, ele faz uma consulta, ó. Ele faz uma consulta para ver se existe. Se existe, igual aqui, ó. Ele fez a consulta aqui, ó. E aí, ele fez o update porque ele achou. Aqui, ele fez a consulta. Não achou. Não achou, tá. E aí, o que que ele sabe? Ele fez o insert, ok? Então, ele vai adicionar se você der um put com um código que não existe, ok? Tudo bem. A gente pode depois evitar isso. A gente pode fazer uma validação. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Ah, e se eu colocar, por exemplo, um código... É que eu coloquei na sequência. 6, 7. Se eu colocar 30, por exemplo. 30 e colocar aqui, por exemplo, frutas, ok? E der um send. Ele vai, ó. Diz que deu certo, ó. Vamos ver o que que ele fez no get, ó. Vamos procurar o frutas aqui. Ó, ele adicionou como 8, ó. Ele ignorou o 30 que a gente colocou. Na verdade, aquele primeiro set que eu enviei, não usou para nada. Ele só usou o 30 para testar, para ver se existe. Ele viu que não tem o código 30. Então, ele pegou o próximo livro, que seria o 8, e adicionou frutas como sendo 8, ok? Então, esse é o comportamento do método save quando ele não encontra o ID, ok? Beleza, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima aula. Então, vamos lá.